Dia 21 de abril Dia 21 de abril É muita corrupção, é muita incompetência Não temos saúde, não temos educação Não temos segurança, não temos estradas Dia 21 de abril É o dia que nós Aqui da Havan Com os nossos 12 mil colaboradores Na qual eu me insiro Vamos começar a mudar o Brasil A partir do dia 21 de abril Vamos começar a usar Esta camisa O Brasil que queremos Só depende de nós Todos os 12 mil colaboradores A partir de abril estarão com essas camisas Em todas as nossas lojas Para chamar atenção Para dizer que nós não aceitamos mais Pagar quase 50% dos impostos E não ter nada Está faltando tudo O Brasil está virado de cabeça para baixo O errado é o certo E o certo é o errado Vamos mudar Se Tiradentes morreu por nós Se ele é o grande herói da liberdade O que nós podemos fazer pelo Brasil? A nossa bandeira Que sempre foi a bandeira da Havan Foi substituída pela bandeira brasileira Na sua casa No seu comércio Na sua empresa Coloque também Uma bandeira brasileira Vista a cor brasileira Verde e amarela A cor do Brasil Nós não temos Político de estimação Nós não temos cor partidária A nossa cor é verde e amarela O nosso partido É o Brasil Vamos mudar o Brasil 2018 É o ano da mudança Nós podemos fazer a diferença Eu conto com cada um de vocês Eu conto com cada um brasileiro Eu conto com os nossos 12 mil colaboradores Para fazermos esta grande mudança Nós não podemos continuar Na situação que nós estamos O Brasil precisa mudar Nós temos que deixar de ser O país do futuro Para ser o país do presente O país com educação Com saúde Com segurança Chega de pagar impostos E nada a ter em troca O Brasil precisa mudar E para mudar Você começa hoje A partir do dia 21 de abril Até outubro Estaremos todos De verde e amarelo Vamos mudar Viva o Brasil Viva os brasileiros Coragem para mudar O Brasil precisa de nós Aplausos 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 Obrigado.